Música Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Estou assistindo mais um videozão aqui O sol saiu hoje de manhã Foi pra Ituverava Mas eu acho que não... Eu tentei gravar, mas... Deu errado, véi Deu errado, sabe o que? O suporte da minha câmera que eu fiz aqui quebrou Mas eu gravei com a câmera do capacete Só que o pessoal saiu pra um lado e ficou eu e outro amigo de moto Pra outro lado Aí não deu nem pra filmar as outras motos Mas o que eu filmei aí eu vou estar mostrando pra vocês aí Bom, agora ó... É cinco horas Não tem nada pra fazer Fiz um combustível ali Vou dar uma esticada até o Barretos lá tomar uma coca Depois eu vou baixo e volto e já volto já E decidi estar gravando, mostrando pra vocês aí o rolezinho Sozinho, né? Vou ler só Eu aproveito cada... Cada segundo que eu tenho de folga Porque é só daqui 45 dias Eu vou estar folgando domingo de novo Mas eu acho que vocês prestam atenção aí também O microfone meu chegou Tá vindo o microfone Então aí já dá pra conversar com vocês Tá eu e minha esposa Como sempre A gente tava em casa Tinha nada pra fazer Mas vamos tomar uma coca Bora Uma coca lá e vai 45 quilômetros Bom, tá bom Vou deixar a câmera ligada Não vou ficar trocando muita ideia não Porque Tô um pouquinho cansado, velho Cansado sim, né? A cabeça um pouquinho doera Acho que é por isso que eu saí de moto Moto Relaxa, velho Só quem tem moto Sabe como é que é Qualquer rolezinho Você já relaxa Não se estressa Vou deixar filmando Vou testando também A durabilidade das baterias que chegou Os acessórios Vou mostrar pra vocês Os equipamentos que chegou pra mim Agora que eu investi No próximo No próximo vídeo Daqui dois vídeos Aí vai sair esse vídeo também Chegar de conversa Ah pessoal Vou deixar aí embaixo Meu Insta Vou deixar o link do meu Insta aí na descrição Quem puder Então aí Da lá Segue nós Dá uma força aí E também Na página do YouTube Quem não for inscrito Se inscreve Dá aquela moral pra nós Crescer esse canal Já ouvi Dá uma solidade Alší Olha só Lá Quinta Lá Saca O que é isso? 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 O que é isso?